Música A Assembleia Legislativa deve votar ainda esta semana a ratificação do protocolo de intenções do consórcio Proama entre o governo do estado e prefeitura que define como o sistema será operado na capital Hoje uma audiência pública na Aleã proposta pelo deputado José Ricardo reuniu autoridades do setor para o detalhamento do programa O Proama foi concebido para isso está pronto, não pode negar isso e assim que o Proama entrar em operação de certeza acabamos com o sofrimento dessas 500 mil pessoas que vivem hoje com quase para você ter uma ideia 40 mil novas ligações vão surgir na zona leste e parte da zona norte e 80 mil pessoas hoje que tem 80 mil famílias que tem meia hora, uma hora de água vão passar a ter 24 horas Por hora tem informações que mostram que vai ter capacidade para levar água para a zona leste e norte Agora há dúvidas ainda em relação a questão da tarifa que não está muito claro Eles afirmam que a tarifa não vai mudar mas pelo visto nesse contrato a ser feito posteriormente é possível que essa tarifa seja alterada Fala da tarifa social mas não está muito claro ainda quem é que vai pagar essa conta e em relação a dívida em relação a devolução desse recurso ainda Que seja para fazer comida, lavar roupa, tomar banho ou seja, água é uma questão de sobrevivência de saúde pública E o Proama que durante os últimos anos por falta de uma harmonia principalmente por falta de sensibilidade da Prefeitura Municipal de Manaus que na gestão passada vetou politicamente qualquer tipo de tratativa com o governo para botar o Proama para funcionar Nesse momento nós encontramos um ambiente favorável mais uma vez o governo buscando a Prefeitura e a Prefeitura agora querendo sentar para discutir e resolver o problema de abastecimento de água nas zonas norte e leste uma vez por todas Eu penso que não há prejuízo maior do que o Estado gastar 400 milhões de reais pagar por 400 milhões de reais e essa obra continuar parada Portanto nós precisamos chegar a uma conclusão claro, debatendo, ouvindo a sociedade criando garantias mas que efetivamente coloque em operação essa obra que custou muito dinheiro para os cofres do governo do Estado do Amazonas Essa água produzida pelo complexo Proama que será distribuída à população dentro do critério da estrutura tarifária hoje vigente pela concessionária local isso vai gerar uma receita e a despesa de exploração do Proama de operação do Proama vai ter uma despesa O resultado disto esse resultado é que 70% irá para um fundo do Estado que será usado para quitar o serviço da dívida para honrar o serviço da dívida ao longo dos anos 20% seria de quem vai operar esse complexo que pode ser atual concessionária ou não vai depender do processo licitatório e 10% vai para um fundo da Prefeitura Municipal do Estado que será usado em saneamento em áreas não contempladas pelo atual concessão A Comissão Especial dos Portos da Assembleia inicia visitas técnicas nos terminais que apresentam mais problemas no Estado como de Maués, Iranduba, Parintins e Itacoatiara Este último município será inspecionado amanhã pelo presidente da comissão deputado Cabo Maciel e técnicos do DENIT A avaliação final do sistema portuário será encaminhada ao Ministério dos Transportes Recebemos uma documentação muito boa aqui do da EMOC, do Sabarreis onde está todos os portos mapeados os que estão em funcionamento, os que não estão nós temos portos, por exemplo, que está parado por questão simplesmente burocrática, administrativa que é o porto de Maués vamos ter agora mais quatro portos que a empresa já vai entregar para que a EMOC possa gerenciar esses portos e a gente está fazendo todo esse levantamento para que a gente faça um grande relatório baseado nos portos que estão funcionando e os que estão parados O furto de energia é ainda o principal gargalo do sistema de abastecimento na capital O assunto foi destaque na quarta reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico realizada na Assembleia atendendo a proposta do deputado Marcelo Ramos O parlamentar disse que a meta agora é levar as discussões aos municípios que compõem a região metropolitana de Manaus Nós estamos trabalhando no sentido de fazer readequação de circuitos substituir transformadores que estão em sobrecarga e a população vai continuar percebendo as melhorias que nós estamos fazendo isso desde o ano de 2010 e agora com a interligação do sistema nacional ainda vai haver mais melhoria mais confiabilidade em fornecimento de energia Os abarroamentos de veículos contra nossos postos que é muito intenso em Manaus nós temos algo em torno de 3 a 4 abarroamentos diários são 120 abarroamentos por mês são 1.440 por ano Uma reunião importante pela primeira vez a empresa Amazonas Energia trouxe o relatório de desligamentos do mês de abril um relatório que demonstra 1.513 desligamentos durante o mês de abril mas também sinaliza que a grande maioria desses desligamentos não é motivado por problemas de alimentação ou de geração de energia e sim motivado por problemas nos transformadores sobrecargas e outros problemas Nós vamos acompanhar isso mês a mês para ver que medidas fazem para diminuir esse número de desligamentos Fora isso, há um problema antigo que diz respeito à suspensão do abastecimento de água segundo a Manaus Ambiental por problema de geração de energia e nós estamos solicitando uma perícia que foi realizada num processo judicial que decide essa matéria para ter clareza sobre efetivamente o que acontece Deputado Chico Preto volta a reunir bombeiros civis para tratar sobre o projeto de lei que obriga a presença desses profissionais em edificações, áreas de risco ou eventos de grande concentração de pessoas A categoria pede à Casa Legislativa que o projeto seja aprovado Eu penso que discussões já tivemos o suficiente e o projeto já tem as condições de ser levado a plenário para que os deputados votem no projeto e o projeto seja enviado ao governador para sanção ao veto É um profissional, como eu disse que vem para auxiliar o processo de segurança pública não para combater assalto mas sim a segurança pública preventiva porque existem algumas atividades que sim, tem maior risco, outras menor risco Então naquelas que tem maior risco ou aquelas que tem algum risco que são precisos do bombeiro civil esse profissional passa a ser uma figura ali constante naquele ambiente da empresa com um único objetivo dar mais segurança aos cidadãos e trabalhadores daquele ambiente Essa lei sendo aprovada ela vai ajudar muito na geração de empregos para os bombeiros civis do Amazonas porque eles necessitam dessa lei sendo aprovada Nós temos nossos colegas militares que dão totalmente apoio mas o quantitativo dos bombeiros militares são poucos são 520 homens hoje e nós bombeiros civis hoje estamos em cerca de 5.800 bombeiros civis nós estamos trabalhando no polo industrial de Manaus nos centros comerciais e no shopping E as atividades da Semana do Meio Ambiente tiveram início nesta segunda-feira na Assembleia Legislativa Pessoas que atuam em prol da preservação foram homenageadas Não basta a gente implantar parques urbanos áreas protegidas não basta a gente arborizar a cidade a gente precisa que a população assuma as árvores que a gente planta a gente precisa que a população se conscientize em respeitar o direito dos outros pensar no bem coletivo a gente tem muitos problemas com poluição sonora e isso se deve a uma falta não é uma questão de educação ambiental eu acho que é uma questão de educação doméstica a gente precisa mudar a nossa postura e querer de verdade junto com o poder público ter uma cidade melhor uma cidade mais sustentável melhor para a gente viver Nós entendemos que falar de meio ambiente não é só no mês de junho é claro que a gente aproveita essa semana aproveita o dia 5 que é o Dia Mundial do Meio Ambiente para trazer para a pauta positiva desta casa essa discussão que é tão necessária agora o trabalho com o meio ambiente e as suas ações em relação ao meio que você vive precisa verdadeiramente ser uma ação permanente Nesse momento a gente tem um momento de reflexão da importância de se cuidar do meio ambiente depois políticas públicas para a área de meio ambiente entendendo também dentro de uma visão de sustentabilidade que não é só cuidar da natureza é cuidar bem da natureza Com a chegada do mês de junho as festividades começam a ser realizadas em vários pontos da cidade este ano a Assembleia aprovou um projeto de lei do deputado Adjuta Afonso que institui o dia do quadrilheiro junino no estado No último sábado uma passeata foi realizada no centro da cidade para comemorar a data O movimento das quadrilheiras juninas ela estava mais vivo do que nunca uma tradição de muito tempo que na verdade foi deixada por nossos pais nossos avós e que a gente tem o dever de manter viva e para passar para a próxima geração que aí vem É importante para essa juventude que os jovens se dedicam o ano inteiro trabalhando que muitas vezes poderiam estar enveredando por outros caminhos caminhos errados e que fazem esse grande trabalho Então eu acho que é obrigação nossa isso que nós fizemos lá não só eu propus a lei mas tive o apoio dos meus outros deputados Olá, esse foi o resumo do dia de ontem na Assembleia Legislativa Hoje é terça-feira, 4 de junho uma manhã movimentada no Parlamento Estadual O protocolo de intenções entre a Prefeitura de Manaus e o Governo do Estado para a criação do consórcio Proama foi ratificado pelos deputados estaduais A operação do programa Águas para Manaus promete levar abastecimento regular de água potável a 500 mil moradores da capital até o final deste ano Também nesta manhã uma comitiva da Assembleia liderada pelo deputado Cabo Maciel do PR esteve no município de Itacoatiara a 176 quilômetros distante de Manaus para dar continuidade aos trabalhos de acompanhamento e busca de soluções aos problemas com o porto daquela cidade O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte o DENIT também acompanhou a vistoria que aconteceu tanto no porto quanto nas obras do futuro terminal de cargas E o presidente Josué Neto publicou nos veículos de comunicação estaduais e nacionais nota de defesa à Zona Franca de Manaus e a alíquota de CMS interestadual diferenciada para os produtos A nota ainda faz referência à PEC 103 de 2011 que prorroga os incentivos no modelo por mais 50 anos Tudo isso e muito mais você acompanha às 8h30 da noite no telejornal ALEAN Notícias e no portal da Assembleia em alean.gov.br Uma ótima tarde para você e um excelente resto de dia Música 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 Música